Me ajude meu filho, me ajude, me ajude meu filho Bom dia Fulionio Ferro, estou aqui com uma das atrações do bloco mais reverente de Campina Grande, os Fulionio Ferro Qual a expectativa para o ano de 2024, dia 3 de fevereiro, o bloco mais reverente de Campina Grande, Rio? A expectativa, como sempre, frevo, muito frevo, machinhas de carnavais, coisas antigas, coisas que marcaram época E vamos mostrar para vocês lá, um trabalho muito massa com samba show, Rio de Menezes, orquestras Só na praça, só na praça E jovens da Borburema Oh coisa boa, vai ser legal, olha, todo mundo contado Me ajude meu filho, vem a participação do bloco mais reverente de Campina Grande Tamo junto Lúcio Tamo junto, Rio de Menezes Pronto Me ajude meu filho Me ajude meu filho, me ajude